Fala aí galerinha do InfoDV, Paulo falando E eu hoje vou trazer mais um tutorial aqui De como colocar as vozes no seu celular Ou seja, de como mudar as vozes, né? A voz que você tá usando, de repente você Quer mudar um pouco de voz, né? Não tá gostando muito, vou mudar um pouquinho aqui E eu vou ensinar a vocês como faz isso, ok? Lembrando a você que É só se inscrever aqui no YouTube, ok? Não esqueci, né? De inscrever lá Dá um joinha, entendeu? Que isso é muito bom pra o nosso trabalho, ok? A gente tá fazendo aqui com muito carinho pra vocês Vamos lá Vou aqui pra tela inicial Aí procura o apps, né? Que é o aplicativos Entra Aí entra em configurar Certo? Entrou aqui em configurar Você vai até a acessibilidade Como aqui já estava mais perto E aí você entra em acessibilidade Claro que você pode ir subindo, né? Com os dois dedos ou varrendo Isso aí vai depender Da sua preferência E a gente vai em acessibilidade Vai subindo aqui Ou Varrendo Até Até aqui, ó Converter texto em voz Aí você entra aqui Entendeu? Pronto Como vocês estão notando Eu tô usando eloquência, né? Aí Essa parte aqui que eu toquei aqui Que fica Na parte da tela Um pouquinho pra direita Do meio pra baixo É a velocidade da voz Que você escolhe Ou da que você já está Você clica aqui E vai escolhendo Varrendo Entendeu? E aí você clica em cima E pronto Já a velocidade já fica De acordo com como você quer Mas a gente vai aqui Mudar de voz Então vamos lá aqui Vocalize TTS Que é a voz, né? Da vocalize, né? Aí é só você clicar aqui, ó E aí Aí ele vai dizer Essa frase aqui, ó Mas vocês não se assustem Que isso é só pra Atitude de informações, ó Pronto Ele tá perguntando Você varre aqui pra direita E vai em cancelar Um pouquinho mais pra direita E vai em ok Tá vendo? Mudou aqui Deu uma enganchada Não sei porquê Mas aqui, ó Estamos com a voz da Luciana Certo? Ah, mas aí eu não quero A voz da Luciana, não Eu prefiro a do Do Google Que é a voz da Regina Então vamos procurar aqui Ainda dentro de Aqui dentro de acessibilidade ainda Estamos no mesmo ícone, ok? Aí vamos subindo aqui Devagarzinho, explorando Vocalize TTS Mecanismo preferencial Aí aqui Mecanismo preferencial Mecanismo preferencial Não selecionado Aí aqui você Pronto Você clica aqui em Mecanismo preferencial, ó Aí ele vai dizer Não selecionado Você clica Entendeu? Clicou aqui Ela já mudou pra voz da Regina Velocidade da pronúncia Tá vendo? Só que aqui não é a voz do Google original São aquelas vozes Que em outro tutorial A gente vai mostrar como muda elas Entendeu? Mas são aquelas vozes Sub-excelente Que tem no Google, né? Que é Que são os pacotes de voz Que o Google montou aí Ok? Que a Google, no caso Montou aí Ok? Pronto Agora vamos voltar aqui Pro eloquência Tá aqui Eu ouço o exemplo Como eu disse É você só clicar em cima Aqui, ó Você clica em cima disso aqui Né? E aumenta ou diminui a velocidade De acordo com o seu gosto A vocalize TTS Que é a Luciana Aí eu vou entrar aqui No ETI Eloquência Aí ele vai dar A mesma frase lá, né? Que eu não quis clicar agora em cima E vou varrer aqui Um pouquinho pra esquerda Ok botão Duas vezes pra esquerda Ele vai dizer Ok botão Você clica aqui E ela voltou E ele voltou Pro mecanismo Do eloquência Ok? E é isso aí galerinha Um abraço a todos E não esqueça Mais uma vez De dar um joinha Lá no nosso No nosso No nosso Coisa Ok? 0420 E é isso aí 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 Tchau.